E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Clube do Malte, Invasão Britânica, Dry Stout, Blackburn Shark. Dando continuidade a essa série do Clube do Malte, que dessa vez veio com a temática Invasão Britânica, e inspirada em aviões de guerras ingleses, hoje nós vamos com uma Dry Stout, a Blackburn Shark, inspirada no avião Blackburn Shark. Diz a lenda que a Dry Stout foi a primeira Stout a ser criada, também conhecida como Irish Stout, justamente por suas origens remontarem à Irlanda. Normalmente ela tem um perfil muito mais suave do que a maioria das Stouts, podendo trazer notas de torrado, de tostado, e um amargor suave, nada de amargor pronunciado, e um final extremamente seco. Corpo baixo e final seco. Essas são as características mais comuns às Dry Stouts. O que confere a ela também o apelido de ser uma cerveja muito aguada, já que ela tem esse perfil de um corpo realmente muito baixo. Uma das cervejas mais clássicas do mundo, a Guinness, fez dela também um dos estilos mais famosos do mundo. Por isso a Dry Stout até hoje ainda sobrevive meio a tantas críticas. O Blackburn Shark foi um potente avião de origem britânica, usado pela aeronáutica naval portuguesa e a Royal Canadian Air France, como avião de reconhecimento e como bombardeiro de torpedeiro naval. A Blackburn Shark é uma Dry Stout clássica, de corpo médio, amargor suave e final bastante seco. Uma cerveja que está pronta para bombardear o seu copo. Ingredientes, água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Não traz aqui o índice de amargor. Uma cerveja com 4,7% de graduação alcoólica. Vai ser minha primeira experiência com essa cerveja. Eu nunca provei desse rótulo e nenhum outro rótulo dessa série antes. Confesso que eu estou bastante curioso, então sem maiores delongas, vamos para o copo. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 355 mililitros em um pint da própria série Invasão Britânica. O rótulo da garrafa, predominantemente na cor lilás, traz uma faixa preta com a bandeira da Grã-Bretanha e a marca Dry Stout Blackburn Shark. A tampinha preta não traz nenhuma arte estampada. Bom, ela realmente é bem escura e opaca. Não dá para ver absolutamente nada do outro lado. A espuma é de uma cor bege bem clara, cremosa, de boa formação e aparentemente boa retenção. Notas de café. Bastante torrado. Torrefação bem intensa. Notas bem características de café. Com um pouquinho de chocolate amargo, mas basicamente café. Intensas de café. Muito bonita essa espuma. É uma espuma que baixou, mas está persistindo bem. Saúde! Notas de café não excessivas, mas é a primeira coisa que a gente sente. Amargor, detorrefação. Lúpulos imperceptíveis. Muito suave, muito leve. Corpo... Mas também muito menos cremosa do que a Guinness, porque não dá nem para comparar com a espuma que a Guinness costuma apresentar para a gente. Eu já, inclusive, trouxe aqui para o canal. Vou deixar aqui no card para quem quiser assistir. Mas ela é uma excelente representante do estilo dry stout ou iris stout, como também é chamada. Final bem seco, muito seco. Mas uma cerveja muito gostosa, muito bem feita, que entrega todas as características do estilo e com personalidade própria, com identidade própria. Ela não se parece com outras dry stouts. Até o tipo de torrefação de café dela é muito próprio dela, é muito peculiar. Realmente uma cerveja muito gostosa, muito bem feita e que entrega realmente uma excelente experiência para quem quer conhecer o estilo dry stout. Iniciantes, tem um amargor aparente, um amargor de torrado, um amargor de torrefação, aquele amargor de um café sem açúcar. Se vocês curtem amargor, é uma cerveja que eu acho que vocês vão cair dentro felizes, porque ela não tem aquele amargor, aquele punch excessivo que a gente vê nas cervejas lupuladas, que é uma característica das cervejas lupuladas, mas ela tem esse amargor presente justamente vindo dessa torrefação de grãos. Um amargor que lembra muito o amargor de um café sem açúcar. Então, para os iniciantes, é uma boa forma de conhecer o estilo, de ver que cerveja pode ir por caminhos inusitados, que foge das tipo Pilsen e que cervejas escuras não precisam ser adocicadas, não precisam ser mouse beers. Elas podem ter um perfil muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver na gôndola de supermercado. E aqui tudo isso presente num bom exemplar, numa cerveja bem feita e que entrega aquilo que ela está prometendo. Ela entrega uma boa Dry Stout, com todas as características que o estilo propõe. Então, eu acho sim que é uma boa cerveja para se conhecer, a escola inglesa, conhecer maltes torrados, e conhecer um estilo leve, suave, que pode acompanhar diversas ocasiões. Para os iniciados, quem ainda não conhece Dry Stout, é uma boa oportunidade de conhecer. Aproveitando que ela é uma cerveja que entrega o que o estilo propõe, faz isso de uma forma muito original, tem características próprias, não é excessivamente amarga, não é excessivamente aguada, ela é muito equilibrada, ela é muito balanceada, é uma cerveja suave, e não é refém da cotação da moeda internacional. Ou seja, chega a um preço mais acessível para quem quiser adquirir. Então, é uma boa forma também, para os iniciados, de conhecer um estilo, se você ainda não conhece Dry Stout, um estilo clássico da escola inglesa. E, mais uma vez, parabéns a quem desenvolveu essa receita, porque foi muito assertivo. Trouxe uma Dry Stout de uma forma bem autêntica, sem fugir, sem precisar fugir das características do estilo, mas trouxe de forma autêntica, com muita originalidade, com muita personalidade, com muita identidade própria, e, acima de tudo, uma cerveja gostosa para ficar curtindo. Saúde! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho